Meu paizinho bendito, eu sei que nesse momento são tantas preocupações, nesse momento o telefone toca, nesse momento, Senhor, a gente se lembra que tem tanta coisa para fazer, nesse momento o coração sufoca, mas a gente está aqui, a gente está aqui diante de Ti, a gente está na Tua presença, Senhor, porque a gente entende que a gente precisa do Senhor, oh meu Pai, meu Deus Todo-Poderoso, livra-nos, Senhor, livra-nos de nós mesmos, livra-nos de nós mesmos, livra-nos, Senhor Deus, dos gigantes que nós criamos na nossa mente, livra-nos, Senhor Deus, dos medos que nós agigantamos, livra-nos, Senhor Deus, das angústias que nós alimentamos, livra-nos, Senhor Deus, do nosso vitimismo, livra-nos, Senhor, meu Deus, dos nossos atrapalhos que nós criamos, Senhor Deus, para nos embaraçar, livra-nos quando nós mesmos, somos os nossos próprios inimigos, Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença em oração, meu Pai, pedindo a Ti primeiramente perdão, perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, perdão pelos nossos pensamentos tão distantes de Ti, tão vagos, perdão pela nossa ociosidade, pela nossa falta de prioridade, perdão, Senhor Deus, porque não somos aquele cristão que deveríamos ser, porque estamos tão distantes, Senhor Deus, daquilo que Tu planejaste para nós, perdão, Senhor Deus, perdão, Senhor Deus, porque oramos tão pouco perdão, Senhor Deus, porque lemos tão pouco a Tua Palavra e meditamos tão pouco nela, perdão, Senhor Deus, porque oramos tão pouco pela nossa família e tomamos tantas atitudes carnais, confiamos tanto no material, perdão, Senhor, perdão, Jesus, perdão, Deus, perdão, Deus, perdão, porque confiamos no homem, aguardamos respostas humanas, confiamos no dinheiro, confiamos nas coisas dessa terra e falhamos, Senhor Deus, quando colocamos a nossa cabeça num travesseiro, e o sono não vem, porque a nossa mente está tão atribulada com as tribulações que nós alimentamos o dia inteiro, nos ajuda a confiar em Ti, Senhor, quando nós não temos as respostas que nós desejamos ter, ajuda esta filha a Tua descansar, Senhor Deus, no Teu amor, a descansar no Teu cuidado, ajuda este Filho Teu, Senhor Deus, a navegar no oceano do Espírito, sim, Senhor Deus, eu quero ser mais tranquila, me dar serenidade, Senhor Deus, no meio do furacão, no meio das turbulências, Senhor, eu oro com este povo Teu que concorda com a minha oração nesta manhã, eu não me conformo, Senhor Deus, em ser aquela mais desesperada, eu não me conformo, Senhor Deus, em ser aquela que coloca a mão na cabeça, e que diz assim, Deus, e agora? Eu quero ser aquela quem diz, o Senhor está trabalhando por mim, que esta filha Tua seja aquela que diz, o Senhor está trabalhando por mim, dai-nos paciência, Senhor, paciência que nós só encontramos na Tua presença, tranquilidade, meu Pai, derrama uma poção de tranquilidade sobre mim, sobre esta filha Tua que está orando, o Senhor Deus está atravessando um momento de angústia muito forte, este vale de dores, este vale árido, mas o Senhor nos diz na Tua palavra que ainda que nós venhamos a atravessar um vale árido ou vale de baaca, o Senhor faz dele um manancial, o Senhor nos promete também que o Senhor abre rios no deserto, e fonte no meio dos vales, o Senhor torna aquilo que está seco e manancial, vai derramando, Senhor Deus, o Teu alívio, nesta terra ressequida, neste coração, esse coração seco, sim, Senhor Deus, que precisa ser lavado pelas águas do Teu Espírito, derrama, Senhor, derrama, Senhor Deus, aleluia, ah, Jesus, grande Deus, amado Pai, Tu és o nosso conforto, vai lavando esta filha Tua por dentro, este filho Teu por dentro, mostra a Ele que ainda há esperança para esta família, mostra a ela que ela não pode desistir, porque o Senhor está trabalhando por ela, o Senhor acredita nela, aleluia, o Senhor acredita nele, ainda há esperança, Oh, meu Paizinho querido, Tu és o nosso socorro, Tu és o nosso socorro, Deus, e nós estamos firmados em Ti, o homem pode falhar conosco, mas o Senhor não falhará, aleluia, 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 Pai, eu quero te pedir, Senhor Deus, nesta manhã também, que o Senhor entre com providência na vida, de cada um dos que chegaram aqui, e colocaram um pedido de oração nas redes sociais, estamos ao vivo através do Facebook, estou ao vivo através do Youtube, e também do Instagram, e Tu está vendo esses filhos Teus, que colocaram aqui o Seu pedido, não tem outra explicação, eles creem, e o Senhor sabe muito mais do que eu, o tamanho da fé deles, o Senhor conhece tudo, o Senhor sabe de todas as coisas, Muitos ainda colocam o Seu pedido aqui agora, enquanto eu oro, muitos estão digitando agora, o Seu pedido de oração, enquanto eu oro, Pai, entra com providência, não deixa ela morrer, e eu sei que o Senhor não vai deixar, não deixa, Senhor Deus, ela permanecer prostrada, eu sei que o Senhor a erguerá, neste momento, Senhor Deus, segura aí na mão dela, segura na mão dela, Senhor Deus, e levanta esta filha Tua, que tem chorado, que tem dito como o salmista disse, até quando, Senhor, até quando, levanta ela, meu Pai, e mostra que Tu estás com ela, dá aquele renovo necessário para hoje, para que ela caminhe com passos firmes, Senhor Deus, em direção à Tua vontade, de... Deus querido, Deus de amor e Deus de misericórdia, vai entrando com providência, Senhor Deus, na vida de cada um desses, que estão fazendo os seus pedidos de oração, eu te peço, Senhor Deus, entra com providência, na minha história, mostra-me, Senhor Deus, a Tua vontade, para que eu a cumpra, Paizinho querido, quero te pedir por a Alicinha, que passou essa madrugada, enferma, eu confio em Ti, eu sei que o Senhor cuida dela, e sei que essa fase vai passar, meu Pai, eu sei, meu Pai, que essa enfermidade vai passar, mas eu quero te pedir, Senhor Deus, estende as Tuas mãos sobre ela, cura, livra de todo o mal, de toda a complicação desta virose, te peço também, Senhor Deus, juntamente com esse pedido por a Alicinha, eu peço por todos os que estão enfermos, repreende todo o mal, repreende toda a enfermidade, Senhor Jesus, Tu és o Deus de milagres, Jeová, Rafa, aquele que cura, vai curando, Pai, cura essa dor de garganta, cura essa crise alérgica, cura, Senhor Deus, esse problema nos ossos, cura essa enfermidade, Senhor Deus, que a medicina ainda não identificou exatamente o que é, cura essa ansiedade, cura essa depressão, Pai, cura, só basta uma palavra Tua, aleluia, paz e o querido, nesse momento eu já finalizo essa oração, pedindo por todos nós, como igreja Tua, e pedindo por todos nós, como Estado e como nação, abençoa o nosso Estado Pernambuco, estamos vivendo um período muito delicado, um período que antecede as eleições, um momento, Senhor Deus, onde todos nós iremos decidir o que é melhor para o nosso Estado, e o que é melhor para o nosso Brasil, A igreja orou por muito tempo, por um governo dos justos, e eu sei que Tu tens levantado os Teus, Senhor, e eu quero Te pedir em nome de todos os que estão em posição de destaque, eu quero Te pedir, Senhor Deus, em nome do nosso presidente Bolsonaro, por todos que ocupam cadeiras nas Assembleias Legislativas dos Estados, no Senado, na Câmara dos Deputados, Senhor Jesus, nos ministérios, sim, Senhor, eu não sei como, mas eu sei, meu Pai, que algo o Senhor já está fazendo, a minha fé me faz crer nisso, eu não perderei a esperança, a Tua Palavra nos disse o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a Sua terra, eu Te apresento a nossa nação, Senhor, eu Te apresento os nossos governantes, meu Pai, e eu Te agradeço, Senhor, por tudo, obrigada por mais essa live, abençoa, Senhor Deus, o meu esposo, o pastor Junotécio, que vai continuar, agora, das nove às dez, nesta live, Manhã de Paz, eu Te peço tudo isso, já Te agradecendo, no nome santo do Senhor Jesus, aquele que vive, e aquele que reina, para todos sempre, amém, meu Deus.